o que fazer pelo rio de janeiro olha só gente que tá um passeio em niterói vou gravar e mostrar para vocês acompanhe tudo isso aí é niterói gente vamos lá conhecer niterói com mariú aqui onde nós estamos gente é praça 15 essa aqui é nossa direita você está vendo as barcas da praça 15 olha as barcas aí olha só a gente saindo da praça 15 sentido niterói está passando aqui por trás da rodoviária esse é o caminho que a rodoviária novo rio então nós vamos acessar um veeduto aqui na frente olha só a gente a placa caju venida brasil e niterói acessando esse veeduto aqui por trás da rodoviária esses veeduto que a gente vai passar por baixo é os veeduto da avenida brasil que vem da avenida brasil e vende niterói também sentido de lá pra cá olha só a nossa direita gente aqui é a parte dos embarque de mercadoria dos navios navio cargueiro esses guindastes é os guindastes que descarrega os navios de carga e aqui é tudo a parte do porto de carga e descarga dos contenha de navio e vão para a Europa vão para outros países olá porto de derude de carga em geral aqui em frente nós vamos acessar a ponte rio niterói ainda estamos em cima do veeduto que dá acesso à ponte olha só gente essas tubulação que vocês estão vendo aí é tudo para transportar nos navios deve ser da petrobras e aqui a ponte rio niterói tem olá as placas niterói cabo frio vitória até vitória da 15 e 52 quilômetros e aqui essa ponte rio niterói dá 13 quilômetros e 290 metros o comprimento da ponte como é que tem contêiner gente nesse porto aqui é carga em geral aqui no rio de janeiro olha a quantidade de contêiner gente é impossível você contar a quantidade de contêiner que tem aqui as plataformas que vocês estão vendo essas verdes aí com esses guichos pendurados é que leva os contenha para dentro dos navios os navios ele fica encostado nessa lateral desses essas plataformas desses guindastes gigante aí e faz o carregamento do navio carrega e descarrega é bastante contêiner aqui nesse porto gente show de bola essa parte aqui para você passar aqui em cima da ponte e dá uma olhada nisso aí olha como é que é bacana o bacana gente é que aqui de cima da ponte dá para você ter uma vista maravilhosa olha o visual eita galera olha que ponte maravilhosa essa ponte do rio para niterói é show essa ponte foi construída com muitos sacrifícios gente levou muitas vidas aqui nessa ponte na época da construção ela tem uma subida que parece estar subindo uma ladeira olha só essa subida aqui o bacana gente é que aqui nessa ponte rio niterói tem uma parte bem larga onde passa um navio por baixo e essa passagem é o ponto mais alto da ponte onde a gente vai passando tem 72 metros de altura o bacana gente é que aqui na ponte rio niterói tem esse recuo aqui caso você dê algum problema tem esse recuo aqui na ponte e tem essa vista maravilhosa aqui do rio de janeiro olha só gente a vista que você tem aqui do rio de janeiro olha só eita vista maravilhosa que você tem aqui de cima da ponte olha isso e lá do outro lado de lá em aqui niterói que é para onde vamos eita gente olha só a gente subiu a ponte agora a gente tá descendo a ponte no ponto mais alto que eu mostrei para vocês olha só niterói aí em frente acompanha aí se inscreve aí no canal do mario e ativa o sininho gente ajuda aí o canal do mario gente do lado da direita que se você tiver se você tiver o chip no seu carro do sem parar você passa aqui pela direita e não vai precisar pagar porque vai ser descontado no seu chip todos os meses aqui nessa passagem olha que bacana e desse lado de cá é niterói gente olha passamos pela ponte já estamos em niterói vou fazer esse passeio aqui para o mario e mostrar para vocês acompanha aí no canal do mario e se inscreve espero que vocês gostem nessa placa com a seta para a direita é centro barca zingar e gragua pá desceu ali da ponte né tem essas pistas aqui reta mas tem diversas saídas para o centro para engar tem diversas saídas mas nós vamos seguir em frente que eu vou passar por dentro de encaraí as venidas como é que é bem largo olha só tem uma pista só de descida e do outro lado da muretinha com plantas tem a pista de subida para acessar a ponte novamente o bacana aqui tem a saída para o centro para engar e tem um mergulhão olha só um mergulhãozinho aqui quando você chega em niterói você passa nesse mergulhãozinho aqui oba descendo e subindo e subindo do outro lado esse mergulhão foi feito para desengarrafar que era muito engarrafado essa parte aqui tem umas travessias de pista por cima do mergulhão tem as pistas travessal nossa esquerda é o bairro santa rita nossa esquerda e a nossa direita vai ser o bairro icaraí nossa direita a maior cidade ao redor do rio de janeiro gente é niterói essa avenida que a gente vai passando aqui gente é a miguel de frias ela vai dar acesso à praia de caraí olha só gente aqui vai a gente vai chegando na praia de caraí esse bairro de niterói é um bairro lindo e maravilhoso gente tem essa praia aqui para a galera curtir olha só que praia linda isso aqui bastante gente olha só como tem bastante gente aqui na praia a galera curtindo tem um calçadãozinho bacana com barracas com água de coco deu sede para ir na barraquinha de coco tomou água de coco no capricho bastante gente circulando pela praia de caraí olha olha como é que é bacana isso aqui gente olha show de bola e esse bairro icaraí aqui niterói é o bairro mais famoso de niterói gente aqui é o bairro nobre de niterói onde mora os ricos aqui de niterói aqui onde é a parte zona sul de niterói aonde tem os endierados é o bairro mais chique aqui da cidade de niterói vamos entrar ali à esquerda e vamos circular dentro do bairro de icaraí para vocês ver como é que é olha só a gente as estruturas dos prédios tem hotel e tudo aqui também nessas laterais gente hotéis de hospedais niterói também é lindo gente aqui o bairro de caraí eu vi uma reportagem que o prefeito de niterói cuida bem da cidade essa avenida aqui gente que a gente tá passando é a avenida almirante ari parreiras olha só gente o restaurante aqui niterói é o lá mole tem diversos restaurantes aqui em caraí famosos olha só gente os restaurantes aqui ainda é cedo tem pouca gente a parte da tarde à noite tem bastante gente bem bolado restaurante eu percebo gente que tem pouco movimento aqui de trânsito aqui no bairro de caraí niterói é que hoje é domingo mas meio de semana essas ruas fica bem congestionadas entramos ali à esquerda acessando aqui a avenida roberto silveira essa avenida aqui tá dando acesso à ponte gente que vem lá de são francisco vende charitas lá para trás é são francisco e charitas aqui para frente acesso à ponte seguindo aqui na roberto silveira gente tem um parque aqui bem bacana aqui no centro de caraí niterói olha só aqui a nossa esquerda é um parque bem legal aqui para você é passear com suas famílias e tudo olha só achei de gente ali fazendo piquenique olha como é que tem gente andando aqui nesse parque esse parque aqui gente é campo de são bento nome do parque olha como é que tá cheio de gente aqui o parque aqui a entrada do parque olha só que bacana isso aí olha nesse parque aqui dá um vídeo gente olha só show de bola esse parque tem feirinha lá dentro ela tem barraquinhas com bebidas é brinquedos de criança quiosque olha que show de bola esse parque aqui no centro de caraí niterói olha só brinquedinho o carrocel de criança olha que bacana esse parque dá um vídeo aqui show de bola gente que na lateral do parque a gavião peixoto com a domingos de sá o bacana gente que o parque é bem grande olha só como o parque é grande toma um quarteirão inteiro outra entrada aqui tem feria e tudo lá dentro olha que show de bola esse parque muito bacana o parque vai de um lado a outro gente é um quarteirão inteiro o parque estamos em outra rua general pereira da silva entrando aqui na esquerda é a gavião peixoto aqui no bairro de caraí olha só gente a lateral do parque aqui na gavião peixoto vamos entrar lá e mostrar pra vocês essa parte fica para outro vídeo espero que vocês tenham gostado valeu gente então galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado a gente se inscreve aí no canal dá um like ativa o sininho para receber as notificações o canal do mario está fechado vocês mostrando as coisas bacanas aqui do rio de janeiro hoje eu mostrei um passeio aqui no bairro de niterói ficar aí valeu galera até o próximo vídeo